Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para você, mas antes de assistir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, acione o sininho, dê o like, deixe seu comentário, tá bom? Muitas pessoas me perguntaram o porquê aquele formato daquela cruz é na igreja. Eles dizem, ah, o vento que estava em construção ficou torta, não é bem torta, um sentido meio curvado. Foi o vento, foi o pedreiro que esqueceu o ferro, então essas curiosidades no nosso quadro, cenário amazônico, quem vai explicar melhor é o nosso amigo, que foi uma das pessoas que trabalhou nesse projeto, o nosso amigo François, vai explicar o porquê, o formato daquela cruz ali, que muitos perguntam e querem saber. E nós fizemos um vídeo exclusivamente para você ficar por dentro do que realmente se passou, quem foi que projetou e como é que foi, né, essa verdadeira história, para que você também possa ficar informado, tá bom? E agora vamos para o vídeo, né, você que gosta aí, vamos aí rolar o vídeo para você. Vamos lá! Valeu! E aí 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 Localizada em frente ao município de Santo Isabel do Rio Negro, a Igreja Matriz é um dos cartões postais para quem visita o município. Erguida pelos primeiros missionários que por aqui chegaram, a Igreja faz anexo ao Centro dos Salesianos e à Escola Santa Isabel, que hoje pertence ao Estado, mas que na época funcionava como um colégio de internato das Freiras e Padres. Em agosto de 1998, ocorreu a primeira reforma desde a sua construção original. Todo o trabalho durou em média um ano e meio e foi reinaugurada em novembro de 1999 com um novo visual. O que chama atenção e arranca curiosidade de muitas pessoas é o formato da cruz que está no topo da igreja, inclinada em um formato curvilinear, na sua parte superior. O que é o significado dessa cruz? Quem vai explicar melhor o significado dessa cruz é o ex-Padre François, uma das pessoas que na época acompanhou a reforma da Igreja. Música Alô, você que está nesse momento sintonizado no canal do YouTube, no cenário amazônico. Alô, Regis Góes. Eu sou François Arbi e já fui padre Salesiano em Santo Isabel do Negro, aqui no Amazonas. Um dos lugares mais bonitos para você ver um pôr do sol. Terra de gente boa, gente acolhedora. E é justamente nesse sentido, é que na reforma da igreja matriz paroquial nesta cidade, nós colocamos bem no alto da torre uma cruz bem diferente. Não é uma cruz torta, como as pessoas pensam. É a cruz da acolhida, a cruz do Papa João Paulo II. Essa cruz, ela dá o sentido do abraço, do acolhimento. Que é esse que tem que ser o papel de nós cristãos e de toda a igreja cristã. De saber acolher, de saber abraçar, de saber receber as pessoas da melhor maneira possível. Então, a igreja tem essa cruz alta, grande, num formato mais encurvado, não torto, mas encurvado para dizer Somos uma cidade que acolhe as pessoas, que abraça com carinho as pessoas. E foi nesse sentido que nós realizamos e existe essa cruz aí em Santo Isabel do Rio Negro. Música